É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda até na pulsa Tá precisando do que eu tô gostando Ela me pede mais ao Paraná E vem sentando, eu estou sempre o pai E vem jogando de lado E vem deslizar do pai Ela me pede mais ao Paraná E vem sentando, eu estou sempre o pai E vem jogando de lado Minha pinhada é sindicato, de quatro, de quatro Rovinha desce de quatro, de quatro, de quatro Rovinha desce de quatro, de quatro, de quatro Rovinha desce de quatro, de quatro, de quatro Rovinha desce de quatro E vem deslizar do pai Que eu tô gostando de bem Ela me pede mais ao Paraná E vem sentando, eu estou sempre o pai E vem jogando de lado É fantacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda E vem deslizar do pai Que eu tô gostando de bem Ela me pede mais ao Paraná E vem sentando, eu estou sempre o pai E vem jogando de lado E vem deslizar do pai Que eu tô gostando de bem Ela me pede mais ao Paraná E vem sentando, eu estou sempre o pai E vem jogando de lado Do més robada Rovinha desce de quato De quatro, de quatro 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 Rovinha desce de quatro Eu vou deslizar do pai Que eu tô gostando de bem Ela me pede mais ao Paraná E vem sentando, eu estou sempre o pai E fechou a canto de latim Olha o amor